Música Ao rei dos reis consagro tudo o que só De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas tuas mãos meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores pois tu és altíssimo Celebrarei a ti ó Deus como eu viver Cantarei e contarei as tuas horas Dois poucas mãos foram criados Terra cheia do bar e todo o seu Música 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 Amém. 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 Quebra de protocolo, Espírito Santo, lhe pediu que nós orássemos ao Senhor. Estamos aqui emocionados, irmãos. Feche seus olhos. Bendito, eterno, Criador dos céus, da terra, que o Espírito Santo convidamos nessa tarde para permanecer conosco, nos orientando, ajudando esse casal a construir o seu castelo. E eles vão definir a partir de hoje como serão os seus castelos, oh Deus. Vai ser de pedra ou de tijolos. Tu vem ajudá-lo, oh Deus, a Marcele, o Alive, oh Deus, nessa construção. E esta união, Senhor, nós pedimos ajuda do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pelo fluir, pela Tua presença. E neste momento, Pai, nós te convidamos. Permaneça conosco até o final dessa cerimônia. e oramos a Ti, no nome de Jesus. Todos nós podemos dizer Amém. Sou pastor Josias, Josias Coutinho Guimarães, pertenço à Sembré de Deus, na Rua Antônio, número 64, Vila Borghete, Miguel Couto, Nau, Iguaçu. Estamos ali há 22 anos e fomos convidados a esta tarde a estar aqui. Não podia dizer não. E nós vimos o Alive nascer, sua irmã Paloma, também presenciando o seu nascimento. É uma honra para nós, nesta tarde, abençoando esse casal. E houve uma quebra aqui de protocolo. O Espírito Santo, ele é dono da nossa vida. Estou vendo a Paloma, vendo seu esposo, vendo os familiares do Evaldo, os familiares do pai, da Marcele, da mãe da Marcele. E seja bem-vindo nesta tarde. Mas eu falei aqui na oração a construção de um castelo. e eu estava observando que a felicidade ela não vem de uma hora para a outra, mas que vem a ser felicidade. Como ela é definida? A felicidade ela é definida por um momento em que há percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. A cada dia a Marcele o Álip vai buscar esses momentos prazerosos. Vai ter momentos difíceis também. Mas ajuda o Álip a construir esse castelo. Álip ajuda a Marcele a construir esse castelo. Eu vou ler um texto bíblico aqui em 1 Coríntios capítulo 13 define o que é amor. No matrimônio precisa existir amor. Mas, pastor, o amor tem a palavra do sofrimento? Sim. Sim. E nós vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 13 verso verso 4 O amor é paciente é benigno o amor não inveja não se bangloria não se exoberbece não se porta inconvenientemente não busca os seus próprios interesses não se irrita não suspeita mal o amor não se alegra com a injustiça mas se regozija com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca falha nunca falha no amor fica fica assim com as mãos olhando para cá porque nós vamos ver que precisa que você esteja segurando suas mãos e nós separamos algo nessa noite responda nossos assentos mas o que é o casamento segundo a bíblia planejei muitas coisas para nós falarmos nessa tarde eu não quero ir para dar o álip ele é mas o que é o casamento segundo a bíblia o casamento envolve proximidade espiritual emocional e física no antigo testamento aprendemos portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne Gênesis 2 24 o marido e a mulher devem ser unidos em tudo o que for possível a matemática de Deus não precisa que eu falo a matemática de Deus é diferente da matemática humana de dois ele sempre faz um serão dois agora numa só carne e quando há amor quando um está enfermo o outro vai sentir também no seu corpo porque passa a ser um só corpo quando Deus ele forma o homem ele forma do pó da terra o primeiro homem foi feito alma vivente o primeiro Adão e do pó da terra a bíblia nos diz que ele sopra nas larinas do homem e toda tardezinha Deus vinha conversar com o homem e Deus observa que o homem estava só e Deus traz um som bem pesado para o homem e ali da sua costela faz a mulher tira a mulher que é chamada de Eva mas porque é tirada da costela não da cabeça não dos pés para não ser mandada nem dos pés para não ser pisada da costela para andar lado a lado tanto o homem como a mulher um precisa do outro aleluia qual é a definição do casamento é a relação entre duas pessoas que se caracteriza como uma convivência pública contínua e que tem objetivo de constituição familiar a partir de hoje Marcelo não vai depender mais do papai nem da mamãe e nem o Aleph do papai e da mamãe agora é o Aleph gaios as contas quando chegar todo mês aparece as contas para nós pagarmos hoje há 20 anos atrás 30 anos atrás poucas mulheres trabalhavam mas hoje há uma necessidade das mulheres de trabalhar e tem que conciliar o trabalho e a atenção ao marido e o marido da mesma forma para a mulher é uma correria e tem que haver planejamento nisso aí entra a parte da mordomia um bom mordomo ele sabe separar essas coisas vamos lá prosseguindo aqui o que legitima uma relação sexual é o casamento aos olhos de Deus o que o mundo diz a sociedade contemporânea diz amigado com fé casado é mas aos olhos de Deus não é assim dessa forma essa prática esse ato público está sendo assinado nos céus como foi assinado da paloma naquele apartamento com seu esposo foi assinado nos céus porque foi abençoado pelo ministro chamado por Deus aleluia o casamento tem quatro colunas quatro colunas e essas colunas mexem com o nosso íntimo primeiro hétero sexual acho que vem a ser essa palavra hétero sexual em efésio cinco vinte e oito ele diz assim devem os maridos amar suas próprias mulheres com seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama a si mesmo nós observamos os filmes todos vou dizer todos os dias mas todos os anos problemas familiares não existe casamento perfeito viver a dor não é fácil e o motivo de viver muitos anos fiz minhas bodas de seda quarenta e um anos se eles estiveram lá e a palavra é ceder vai haver dias você não vai estar bem é natural vai haver dias o estresse da condução você não vai estar bem o negócio é ceder não vai diminuir nada não vai diminuir nada para que prossiga e prolongue o casamento daqui a um tempo virão os filhos esses filhos são o que? planejamento antigamente não usava a fralda descartável hoje não tem condições não há mais condições precisa das fraldas descartável então precisa de planejamento o casamento segundo ponto é monogâmico essa palavra monogâmico diz que uma pessoa monogâmica é quando ela não se relaciona simultaneamente com mais de um parceiro em geral os relacionamentos monogâmicos estão relacionados com a ideia de fidelidade entre o casal monogâmico monogâmico vai haver ciúme sim até Deus tem ciúme de nós mas não ciúme doentio porque chegou essa hora o que que aconteceu? aí passa a ser doentio traz perigo para o casamento pode haver ciúme sim mas um ciúme que não seja possessivo em ambos lados porque Deus ele sente ciúme de nós terceiro terceira coluna preste atenção o casamento é monossomático quer dizer essa palavra monossomático o casamento monossomático ou seja os dois se tornam a sua carne e significa que o homem não pode ter duas três quatro mulheres e a mulher da mesma forma duas dois três quatro homens por isso que essa palavra monossomático é uma só vai chegar o tempo da idade da velhice porque duas coisas o ser humano não escapa dela é velhice e a morte aparecendo as rugas os pés de galinhas como o pastor já tem aqui os pés de galinhas mas é natural a velhice a morte não vem por culpa de Deus a velhice vem por causa de que? do pecado o pecado trouxe morte trouxe velhice posso fazer na prática mas vai aparecer aqui as manchas no corpo é velhice a mulher é mais vaidosa do que o homem quarto pilar o casamento é indissolúvel eu queria que vocês repetissem essa palavra o casamento fala assim o casamento você repetiu? vamos lá o casamento é indissolúvel o que vem a ser essa palavra indissolúvel essa palavra muito forte indissolúvel o significado bíblico refere-se ao sentido ou interpretação que a bíblia atribui a algo que é considerado indissolúvel ou seja que não pode ser desfeito ou separado é até que a morte cara é até que a morte separe há duas cráusulas para um divórcio só duas cráusulas e eu afirmo para o pastor não existe divórcio o pastor quando ele é chamado por Deus vocacionado por Deus não existe divórcio para o pastor é meu pensamento duas cráusulas para o divórcio pode acontecer como pode acontecer um divórcio infidelidade conjugal Mateus 19 ou abandono 1 Coríntios capítulo 7 é a válvula de escape que Deus dá Mateus 19 e 1 Coríntios capítulo 7 abandono abandonou não tem outro meio e se haver separação que fique só porque se houver outra união está em adultério a palavra difícil de ser falada e publicada a pastor cada caso é um caso mas Deus está unindo hoje aqui para nunca mais separar só a morte mesmo isto quando eu tenho compromisso com Deus e Ele tem compromisso comigo e eu louvo a Deus por vocês porque vem bastante pessoas e é um meio de ouvir a palavra de Deus agora vocês viram para cá para mim que agora é a hora mais séria que existe seu nome não foi mudado continua mesmo né o Aleph já passou pelo civil já foi carimbado lá e agora está sendo passando pelo religioso esse pastor consegue ler aqui porque as letras são muito pequenas eu vou fazer umas perguntas vocês vão repetir o que ele repetir você repete tá o nome do Aleph sim eu vi o juiz falando ali é mas ele falando Alife né Alife é mas é Aleph né Aleph Silva do Santo é por livre espontânea vontade Marcele Silva Borges é de livre espontânea vontade vocês podem dar umas palmas aí presta atenção Alife Alife Silva do Santos você aceita esta mulher cuja mão está segurando segura a mão dela isso com a sua legítima esposa e promete solenemente diante de Deus e destas testemunhas amá-la honrá-la consolá-la ser-lhe fiel cumprindo com todos os deveres de um esposo para com a sua esposa enquanto Deus lhe conceder vida aí você vai falar sim aceito e prometo sim aceito e prometo e aí coisa linda forte isso é bom para descontrair né pode levar a ferro não porque senão não dá né marcele silva borges acertei o nome agora agora mudou é depois vocês observam aqui se tem alguma coisa errada no livro mas eu creio que a secretária dificilmente ela é mas dá uma observada tá marcele silva borges você vai poder até esquecer você vai ensinar alguma coisa vai esquecer vai poder esquecer agora é borges ah tem um santo né marcele borges dos santos agora girou silva girou silva marcele borges dos santos agora acertei você aceita este homem cuja mão está se segurando como seu legítimo esposo e promete o solenemente diante de Deus e dessas testemunhas amá-lo honrá-lo consolá-lo ser-lhe fiel cumprindo com todos seus deveres de uma esposa para com seu esposo enquanto Deus lhe conceder vida aí você fala sim aceito prometo sim aceito prometo agora vem as alianças amá-lo 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 Amém. Alife Silva dos Santos Alife Silva dos Santos Você entrega esta aliança A Marcele Borges dos Santos Como garantia e prova De que a recebe Como sua legítima esposa Como prova de garantia de amor Verdadeiro E de que cumprirá fielmente Os votos sagrados Que fez a ela Pode colocar Uma foto aí Isso Bonita aliança Muito bonita Eu preciso de um cinteu aí Sim 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 Meu Deus Ai Jesus Marcele Borges dos Santos Você aceita essa aliança A quem recebe Com o seu legítimo esposo Como prova Como prova de garantia De amor Verdadeiro E de que cumprirá Fielmente os votos sagrados Que fez a ele Sim 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 Estou Seja este o selo De sua fidelidade mútua Do amor Que sente um pelo outro Da lembrança Dessa sagrada celebração Do sagrado laço matrimoniais Pelos quais vocês se unem Neste momento Até que a morte os Separe Nada de divórcio Eu vou entrar aqui A benção sacerdotal Sim Isso Mas eu preciso aqui Das testemunhas Lá foi duas Eu preciso de quatro testemunhas Aqui Para assinar Depois a Paloma e a esposa Assina aqui em baixo Dá uma olhadinha pra mim Isso Chique Aqui pra mim Dá uma olhadinha Chique Olha lá Paulão É Isso Já pegar pode mudar Pronto Aquele peijão lá Isso É Isso Isso É Pó Chique Pó 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 Chique Chique Pó 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 Passando agora a oportunidade aos votos O Alife tem algo a dizer A Marcela e a Marcela tem algo a dizer A Marcela, seu esposo Boa tarde pessoal Muito obrigado Todo mundo está presente aqui É amor, chegamos né Chegamos ao dia mais importante das nossas vidas Ao dia que esperamos Há anos e que imaginamos Milhões de vezes na cabeça De como seria Mas o mais importante Que o dia de hoje foi o que nos trouxe aqui O amor Carinho, respeito, lealdade Cumplicidade, a amizade Passamos por fases Bem difíceis, mas o amor Fez nós chegarmos até aqui O amor que tudo sofre Tudo crê Tudo espera, tudo suporta Há oito anos Nós éramos duas crianças Acabando de se conhecer De você me chamando para jogar bola no condomínio Nossa amizade Nossa amizade logo de cara foi mágica Mas a verdade É que de minha melhor amiga Você se transformou no amor da minha vida No dia 25 de março de 2016 Quando na quadra do condomínio Você deixou sua chinela para trás E eu peguei e disse Que só iria devolver Se você namorasse comigo Eu não tinha noção Que aquela atitude Iria mudar toda a minha história E faria de mim O homem mais feliz do mundo Eu posso afirmar A você Que muitos passam toda a vida Procurando a sua metade E eu com 16 anos Encontrei a minha A minha metade Me expressa É irritadinha Mimadinha É, mas é a minha metade Obrigado amor Por estar ao meu lado Por virar minha esposa E aceitar Junto comigo Construir uma família Se estamos aqui hoje É porque Deus nos sustentou E o propósito dele É gigante com a gente E temos certeza Que juntos E com Deus na frente Nós podemos ir além do infinito Eu te amo minha esposa Uma vez me disseram Que a gente procura Que a gente procura um homem Para casar Com os mesmos princípios E valores Que nosso pai E eu tive o melhor exemplo Na minha casa Durante toda a minha vida Meu pai sempre foi Meu porto seguro E eu Meu super herói A pessoa que se acontecesse algo Eu saberia que ele me Protegeria a todo custo E eu confesso Que eu nunca imaginei Que encontraria E sentiria a mesma Segurança e proteção Por outro homem assim E então Eu conheci você E que com esse jeito leve Seu foi demonstrando Me dando tudo Que eu sempre sonhei Um dia Amor Respeito Cuidado E proteção Alife Eu te amei Em cada segundo Desde que eu te conheci De maneiras diferentes De formas diferentes Mas eu sempre te amei Eu te amei Pela nossa amizade No início Depois eu te amei Pela sua audácia De não desistir de mim Mesmo com todas As ameaças do meu pai Mas eu te amei Mais ainda Quando eu fiz 15 anos E você estava lá Na minha porta Pedindo permissão Para ele Eu te amei Quando você disse Que me amava Mas eu te amei Muito mais Quando você me provou Quando soube Que estava no hospital E largou tudo Para segurar minha mão E disse que nunca mais Ia soltar dela Eu te amei Quando conheci Sua família E vi o seu amor E carinho por eles Mas eu te amei Muito mais Quando você conheceu A minha E foi tão bem Recebido por ela Eu te amei Um milhão de vezes Mais Quando descobri Que você queria Formar a nossa família Comigo Eu poderia Passar a tarde inteira Detalhando todos Os motivos Que eu te amo E nunca caberiam aqui A Marcele De 8 anos atrás Jamais imaginaria Estar casando Com um menino Que viu a primeira vez E achou um gatinho E pode chamar Para jogar bola Mesmo sem saber 5% de futebol Passamos muitos momentos Até chegar aqui Mas se tem uma coisa Que a gente nunca fez Foi desistir Da gente E do nosso amor Foram muito Altos e baixos E muitos aprendizados E principalmente Amadurecimento Para estarmos aqui Hoje Realizando um dos maiores Sonhos da nossa vida Hoje Por carinho Pai Segurança E acima de tudo Eu tenho você Eu te amo muito Muito bom Muito bom Deus me abençoar Vocês riquem abundantemente Nunca se esqueçam De Deus Que ele vencer A companhia E separar De vocês Só a oportunidade De nós acordarmos Hoje É respirar Este oxigênio De graça Existe um hino Da Talita Que ele fala O amor É a fogueira É fogo Que ateia A candeia Do coração O fogo Para ser fogo Ele precisa De três coisas Importantíssimas O fogo Para ser fogo Ele precisa De oxigênio Senão ele não Continua aceso E o fogo Para ele estar aceso Precisa de combustível E o fogo Para ser fogo Ele precisa De calor Aleph Todos os dias Você vai ter Que colocar combustível Para manter Esse fogo Marcelo Você vai ter Que colocar Todos os dias Combustível Para esse calor Permanecer Que Deus abençoe Mas antes de Petrar A bênção sacerdotal Eu quero pedir Que a minha esposa Coloque de pé A minha metade Fica de minha metade Aí de pé Maria da Glória De Lima Está conosco Já há 41 anos De casados Né Eu quero dizer Para o presbítero Evaldo Para você Álvaro Para você Marcelo Ter confiado Cedido esse lugar Para nós Realizar Né Esse matrimônio Religioso Estava conversando Com vocês Dentro do carro É poucas pessoas Nós não temos Feito muito tempo A gente fica Dois anos Três anos Sem essa prática As pessoas Estão esquecendo Mesmo da igreja Estão esquecendo E essa prática Nós não podemos Esquecer dela E saiba de uma coisa Está sendo anotado Nos céus O horário Esse acontecimento Que aconteceu aqui hoje Dia 30 de março Perto da Páscoa Ao qual o mundo Festeja a Páscoa De uma maneira Diferente Páscoa não é Coelho Páscoa não é Bombom A Páscoa simboliza O livramento Do povo de Deus Lá no Egito Aquele sangue Que foi colocado Nos umbrais Das portas Dos israelitas Ali quando Veio o anjo da morte Ele foi protegido O povo de Deus E que essa Proteção de Deus Vem estar sempre Na vida de vocês Livrando o laço Passarieiro Da peste perniciosa Estamos Neste mundo Correndo risco Mas ele é o guardador Fiel nosso Tá Eu vou pedir que vocês Ano eu vou pedir uma música Aí vocês Vire pra cá Que eu quero Impetrar A bênção Sacerdotal Que está no livro De números Seis Eu vou pedir Que o plenário Coloque de pé E estenda suas mãos Porque suas mãos São abençoadas Ou pode ficar Aqui mesmo Vê se eu consigo Aqui porque Está um pouco escuro Não planejei contigo Li Coríntios E você Falou umas palavras De Coríntios Significa que o Espírito Santo Confirmou Vamos lá E disse o Senhor A Moisés Diz Arão E a seus filhos Assim abençoareis Os filhos de Israel Dizendo-lhes O Senhor Te abençoe E te guarde O Senhor Faça Resplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti O Senhor Sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz Agora você pode beijar A sua esposa Que eu não te dei Essa liberdade Agora pode beijar Uhul Aplausos 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 A saída Ainda não, mas o Lele Opa Chique, hein Aplausos 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 O que você está aqui? Tão pertinho de mim Eu te dou um beijo pra levantar Eu coloco minha roupa pra trabalhar E te deixo dormir Eu não vou desistir Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Acho que eu quero voltar até o fim A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar comigo Me diga aí do seu trabalho tudo bem Agora vamos aproveitar o tempo que tem Vamos curtir só nós dois Sem pensar no depois Que a gente tem que aguardar Passar o dia sem se olhar O que a gente faz por nós dois É pra viver bem depois É pra viver bem depois Que a gente se aposentar Não tem com o que se preocupar Só nós dois Vou conseguir a nossa casa Tô correndo porque o tempo passa Acho que eu quero voltar até o fim A minha promessa é te fazer feliz A minha promessa é te fazer feliz Depois de um dia cansativo Você vem se encontrar com o que eu quero voltar até o fim Você vem se encontrar comigo Me diga aí do seu trabalho tudo bem Não tem com o que se preocupar Não tem com o que se preocupar Vamos curtir só nós dois E do que tudo nós dois Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois Com nossos filhos na nossa sala E do que tudo nós dois Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois Com nossos filhos na nossa sala E do que tudo nós dois Só relembrando do sacrifício Que a gente fez por nós dois 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 Um sol na janela Seis da manhã Que eu acolho e tarde até perceber Que você está aqui Que eu acolhendo Que eu acolhendo Que eu acolhendo Para nós dois Obrigado. 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 Obrigado.